A lista mundial da perseguição 2022 revela que o número de cristãos perseguidos continua aumentando e triplicou em menos de uma década. Já são mais de 360 milhões de irmãos nossos sendo expostos a maus tratos, sequestros e discriminação. Um em cada sete cristãos é perseguido pelo nome de Jesus. Essa perseguição extrema e severa não é exclusiva a um lugar específico, pelo contrário, está presente em mais de 50 nações ao redor do mundo, consideradas os países mais perigosos para um cristão. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar da lista. Desde a tomada do governo pelo Talibã, o destino dos cristãos se tornou letal. Fugas, execuções públicas e sequestros de meninas cristãs viraram comuns sob o novo regime. O Talibã deixou claro que as leis islâmicas ultraconservadoras estão em vigor e deverão ser respeitadas. Todos os cristãos no país são cristãos secretos. Se descobertos, poderão enfrentar a morte. Na Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar por 20 anos, a situação também é crítica. Apesar de descer para o segundo colocado na lista, as condições de vida dos cristãos norte-coreanos atingiram seu pior nível. A Covid-19 deixou o país em uma profunda crise de fome e os cristãos se encontram ainda mais vulneráveis. Com as fronteiras do país fechadas, os cristãos ficaram completamente isolados e sem via de escape. Em diversos países da África, o avanço dos grupos extremistas islâmicos aumentou consideravelmente. A Nigéria subiu para a sétima posição e é considerado o país mais violento para um cristão, onde muitas das marcas deixadas pelo Boko Haram são irreparáveis. Dos 5.898 cristãos que foram mortos por causa da sua fé neste último ano, 79% se encontravam na Nigéria. Na Ásia, governos nacionalistas buscam silenciar a igreja. A Índia é uma das nações onde os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe. Conforme a ideologia do país, um verdadeiro indiano tem que ser hindu. Por isso, extremistas hindus têm propagado mentiras e notícias falsas carregadas de um discurso de ódio contra as minorias religiosas. A perseguição na China também tem se intensificado. A vigilância no país está entre as mais opressivas e sofisticadas do mundo. As igrejas são rigorosamente monitoradas e muitas estão sendo fechadas. É ilegal que menores de 18 anos frequentem uma igreja. A igreja do meu Jesus experimentará o peso das tribulações e chegará para ela o Calvário. Haverá grande perseguição à igreja. Os dogmas serão desprezados, e os homens e mulheres de fé serão perseguidos. Muitos consagrados serão perseguidos e mortos. Leis serão criadas, e a igreja encontrará barreiras para anunciar a verdade. A igreja será perseguida, e, em muitos lugares, templos serão destruídos. Famosos santuários serão atacados, e a morte estará presente no seio da igreja. As chamas descontroladas inundaram o céu da capital francesa. Ainda não se sabe qual a causa do incêndio apenas que começou a 10 minutos das 7 da tarde, mesma hora em que o edifício fechou ao público. E cristãos que vivem sua fé secretamente em uma região da Coreia do Norte estão sendo mortos pela ditadura. Fontes oficiais disseram que os familiares que escapam com vida dos massacres são enviados à prisão política para serem tratados como animais, torturados e forçados a trabalhos em condições desumanas, sem direito à comida. Recentemente, a ditadura aprovou a lei do pensamento antirreacionário que intensificou a punição contra quaisquer pensamentos ou produtos externos à ideologia do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. O país ocupa a segunda posição na lista mundial da perseguição contra os cristãos. Na Coreia do Norte, adorar qualquer deus é proibido, pois todos são obrigados a prestar culto pessoal à família Kim, que considera o cristianismo a ameaça número um da ditadura. Oceana, temos um minuto. Em tempos de tantas fobias, homofobia, transfobia e tantas outras aí, a cristofobia não é comentada. Uma pesquisa recente do Vaticano mostrou como os cristãos, eles têm sido perseguidos no mundo como nunca antes na história. E isso é um assunto que a própria imprensa tenta colocar aí debaixo do tapete, não mostra. O ex-presidente Donald Trump colocou o dedo nessa ferida e durante sua administração na Casa Branca, ele mostrou como os cristãos estavam sendo perseguidos no mundo e é um assunto que estão sempre trazendo aqui. De volta ao Brasil, a Câmara Municipal de Curitiba analisa um pedido de investigação contra um vereador do PT que liderou a invasão a uma igreja católica durante uma missa. Entidades religiosas também repudiaram o ato considerado criminoso e pedem a cassação do vereador petista. E nesse momento, os manifestantes invadiram o prédio. Um dos líderes do protesto foi o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba. Sob o comando dele, os manifestantes subiram no altar e transformaram o local num palanque político. Com bandeiras de partidos de esquerda, ficaram dentro da igreja por mais de 15 minutos. Por que a igreja católica é tão perseguida? Olha, francamente, vamos observar, os evangélicos não são perseguidos assim. Pelo contrário, os evangélicos perseguem a igreja católica. As outras religiões, elas não se perseguem entre si, elas só perseguem a igreja católica. Tudo é igreja católica, já observaram? Quando fala de religião, aí todo mundo pode professar a sua fé. Só a igreja católica que não pode. Já observaram? Quando a igreja católica, os católicos começam a professar a sua fé, há uma perseguição em volta dela. Mas por que há tanta perseguição? Em volta da igreja católica? Porque ela é a certa. Porque nela estão contidas as verdades. A plenitude da verdade está nela. É por isso que só há perseguição para a igreja católica. Aí quando eu falo igreja católica, perseguição a você. Tanta perseguição hoje, não é? Olha, a verdade, a eucaristia, a eucaristia é uma verdade, é uma necessidade que nós temos que ter. Imagine a igreja católica sem a missa. Ela não sobrevive? Se tiramos essa grande verdade, o sacrifício da santa missa, se nós tiramos, nós vamos ser qualquer outra coisa, menos católicos. menos católicos. Aí o que é que está havendo? Observe-se, não está havendo perseguições aqui a colar em relação à missa. E quem são os primeiros a serem perseguidos? aqueles que traz nosso Senhor. Quem é que traz nosso Senhor? No sacrifício da santa missa. Quem é que oferece ao Pai nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é que oferece? O sacerdote. E aí a perseguição vai o quê? A hierarquia da igreja. Perseguindo a igreja, eliminando os sacerdotes, não tem missa. vai ser um grupo de protestantes meditando a palavra de Deus. Não aquilo que é o essencial, que é a igreja, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a perseguição vem. Porque a verdade é essa. A igreja católica não subsiste sem a missa. Essa é a verdade. A igreja católica